Vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai Vamos lá, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 O que é isso? Ai! 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 Tão até dentro. Ah! 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 Pass that? Ah! Got it! Ah! Hey! Ah! 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 Okay. What do you do? What do you do? Good. Hey! 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 Ah! 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 E aí 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 Vamos lá! Só um fico, né? Achei! 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 Vamos lá! Vamos lá. 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 Vamos lá.